Eu Vivo Namorando Igual o mar Namora lua Eu vivo Namorando seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando seu sorriso Igual o mar namora a lua Feito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim, Deus, nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Assim, Deus, nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim, Deus, nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Assim, Deus, nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim Paixão que tá botando fogo em mim Paixão que tá botando fogo em mim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Eu vivo namorando o seu sorriso Não precisa me dizer O que já sei Não precisa me olhar Desta maneira Vou passar por tudo Que eu já passei E o que passei Não foi de brincadeira Não precisa me dizer O que fazer E nem mostrar onde é a porta de saída Se eu mereço ou não mereço ter vocês Eu sei bem o que é melhor Pra minha vida Cala a boca Fique quieta Não diz nada que é melhor As palavras e conselhos Todas elas sei de cor Não me peçam Não me peça um abraço Nem um beijo de amigo Se eu chorar por esse amor Choro comigo Choro comigo Esse bracinho Não vai mudar Tudo que eu te fiz sorrir E você me faz chorar Esse bracinho Amar é sofrer E mais uma vez Vou ter que te esquecer Cala a boca Fique quieta Não diz nada que é melhor As palavras e conselhos As palavras e conselhos Todas elas sei de cor Não me peçam Não me peça um abraço Nem um beijo de amigo Se eu chorar por esse amor Choro comigo Esse bracinho Esse bracinho Não vai mudar Tudo que eu te fiz sorrir E você me faz chorar Esse bracinho Amar é sofrer E mais uma vez Vou ter que te esquecer Esse bracinho Esse bracinho Não vai mudar Esse bracinho Tudo que eu te fiz sorrir E você me faz chorar Esse bracinho É esse bracinho É esse bracinho Amar é sofrer E mais uma vez Vou ter que te esquecer Mais uma vez Vou te esquecer É esse bracinho É esse bracinho É esse bracinho É esse bracinho Canto De vez em quando De vez em quando Eu canto Pra esquecer O quanto Você já me fez chorar Um dia Bate Bate Uma revolta Bate Você fez Por maldade Por a covardia E nada faz doer Tanto assim não tem motivos pra você me desprezar Me faz compreender sua falta Por razões que não dá pra aceitar Eu tinha planejado o ar e mar Com tudo preparado pra te agradar O melhor vinho, lugar perfeito Fiz tudo do seu jeito Era pra ser como a primeira vez Aquele amor gostoso que a gente fez Mais uma mensagem no meu celular Dizia hoje não dá E nada faz doer Tanto assim não tem motivos pra você me desprezar Me faz compreender sua falta Por razões que não dá pra aceitar Eu tinha planejado o ar e mar Com tudo preparado pra te agradar O melhor vinho, lugar perfeito Fiz tudo do seu jeito Era pra ser como a primeira vez Aquele amor gostoso que a gente fez Mais uma mensagem no meu celular Dizia hoje não dá Mais uma mensagem no meu celular Dizia hoje não dá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu juro que não quero mais Os sonhos que ficou pra trás Das vezes que eu tentei trocar você Eu não sabia mais Que ia terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer Medo de sofrer Eu não quero mais Eu não quero mais lembrar Desse desejo que me afasta de você Seu amor me faz livrar Dessa mentira Dessa mentira que eu preciso esquecer Por favor não deixe eu me afastar Da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada Deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Ah, 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 ah Juro que eu não quero mais Os sonhos que ficou pra trás Das vezes que eu tentei trocar você Eu não sabia mais de mim Que ia terminar assim Nós dois sentindo medo de sofrer O medo de sofrer Eu não quero mais lembrar Desse desejo que me afasta de você Seu amor me faz livrar Dessa mentira que eu preciso esquecer Por favor não deixe eu me afastar Da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada Deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Não quero te perder Por favor não deixe eu me afastar Da sua vida Na solidão a gente pode enlouquecer No final da estrada No final da estrada Deve haver uma saída Onde eu não seja só um erro pra você Não quero te perder Eu não quero te perder Sol brilhando nas ruas Todo mundo sorrindo Mas o meu coração continua perdido E o que brilha em meu rosto Não é a luz do dia São apenas tristezas da minha alegria Tá faltando um pedaço de mim Solidão dói demais pra esconder Quem deixou minha vida assim Não precisa de mim Não precisa de mim pra viver E a chuva caindo Molhando os meus olhos São gotas de sonhos Rolando no chão Trazendo lembranças De um beijo de amor Que virou solidão E a chuva caindo Molhando os meus olhos Me leva sem rumo Pro amanhecer Um dia eu esqueço Que a minha saudade Se chama Você E o que brilha em meu rosto Não é a luz do dia São apenas tristezas da minha alegria Tá faltando um pedaço de mim Solidão dói demais pra esconder Quem deixou minha vida assim Não precisa de mim Não precisa de mim pra viver E a chuva caindo Molhando os meus olhos São gotas de sonhos Rolando no chão Trazendo lembranças De um beijo de amor Que virou solidão E a chuva caindo Molhando os meus olhos Me leva sem rumo Pro amanhecer Um dia eu esqueço Que a minha saudade Se chama Você E a chuva caindo Molhando os meus olhos Me leva sem rumo Você Se chama Você Você Se chama Se chama Se chama Se chama Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz Eu acredito Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Morde o anzol Olhos de lua Corpo de fora É o prazer Se estou correndo Perigo Não importa Eu não ligo Só Você Os seus olhos Têm o brilho Do amor Que eu procuro Tem a luz De mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilhante ouro Onde eu morro No caminho A procura de um tesouro Nesses olhos de lua Corpo mais quente Que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Morde o anzol Olhos de lua Corpo de fora É o prazer Se estou correndo Perigo Não importa Eu não ligo Só Você Você Nesses olhos de lua Corpo mais quente Que o sol Igual um peixe Na rede Cair nos seus braços Cor de um anzol Cor de um anzol Olhos de lua Corpo onde mora É o prazer Se estou correndo Perigo Não importa Eu não ligo Só amo Você Se estou correndo Perigo Não importa Eu não ligo Só amo Você Olhos de lua 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 Música Como esquecer de você E me livrar desse amor Se ele aquece a minha pele Quase queima minha roupa E alimenta essa febre Em minha boca Como esquecer de você E me livrar da paixão Toda noite, todo dia Me batendo pouco a pouco Covardia E me deixa quase louco Como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito mais gostoso De me amar Como te evitar Não sei Se tudo agora é solidão E eu preciso desse amor No coração Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar E como arrancar de mim A sedução do seu olhar A sedução do seu olhar A sedução do seu olhar Seu jeito mais gostoso De me amar E como te evitar Não sei Se tudo agora é solidão E eu preciso desse amor No coração Saudade Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Saudade Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer morar no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Como esquecer de você Hum Hum Não fale nada agora Dora pra mim, deixa assim, dê mais um tempo, espere o coração decidir, o que vai ser depois, desse momento. Será que é pra sempre, será que é eterno, pingos de verão ou chuva de verbo, eu não quero me enganar de novo, não quero lágrimas caindo em meu rosto. Só o tempo vai dizer, se não é uma ilusão, o tempo vai dizer, sem amor ou só paixão. O tempo vai dizer, se não é uma ilusão, o tempo vai dizer, sem amor ou só paixão. Será que é pra sempre, será que é eterno, pingos de verão ou chuva de verbo. Eu não quero me enganar de novo, não quero lágrimas caindo em meu rosto. Só o tempo vai dizer, sem amor ou só paixão. Se não é uma ilusão, sem amor ou só paixão. Se não é uma ilusão, sem amor ou só paixão. O tempo é o pai das horas, as horas dos segundos, eu já nem tenho tempo, preciso do seu mundo. Preciso de você, de novo, comigo. A noite é mãe da lua, a lua da saudade. Só seu amor clareia a minha felicidade. E nós não somos mais meninos, já passamos da idade. Eu sou o mesmo homem que um dia te enganou. E não sou mais o mesmo homem que te enganou. Você ter me deixado foi uma grande lição. Eu não suporto mais ter que dormir com a solidão. E ter que acordar sonhando com o seu perdão. Perdoa, perdoa e joga fora todas as suas mágoas. E volta de uma vez pra nossa casa. Eu não mereço mais o seu castigo. Perdoa, perdoa esse cara que te ama. E para de uma vez com esse drama. E volta de uma vez, fica comigo. Você ter me deixado foi uma grande lição. Eu não suporto mais ter que dormir com a solidão. Perdoa, perdoa e joga fora todas as suas mágoas. E volta de uma vez pra nossa casa. Eu não mereço mais o seu castigo. Perdoa, perdoa e joga fora todas as suas mágoas. Perdoa, perdoa e joga fora todas as suas mágoas. Perdoa, perdoa e joga fora todas as suas mágoas. E volta de uma vez pra nossa casa. Eu não mereço mais o seu castigo. Perdoa, perdoa esse cara que te ama. E para de uma vez com esse drama. E volta de uma vez, fica comigo. Fica comigo, vá Eu te amo Fica comigo, vá Porque eu te amo Te amo Você não acredita Não bota fé duvida Mas eu te dou razão Enquanto me amava Eu sempre abusava Do seu coração Mas hoje é diferente Mudei completamente E me reconstruí Não sou o mesmo cara Talvez igual por fora Por dentro é outra história Eu estou aqui Eu sou um novo cara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar Voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou, mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu É o cara que sou eu Eu sou um novo cara Eu sou um novo cara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar E voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou, mas aprendeu De coração mais quente De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria Tudo que você queria É o cara que sou eu Esse cara sou eu É o cara que sou eu É o cara que sou eu Sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor Essa vontade de te ver De te abraçar E te amar Mais uma vez Por amor Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solidão Quando eu tentei tirar você Do coração E senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer e te perder Felicidade Felicidade Que saudade De você Seu amor É o meu raio De sol Minha luz Da manhã Minha estrada Perdida Seu amor É tudo Que eu quero ter Dói demais Te perder Vem me tirar Essa saudade Que bate A minha vida Me sentir sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo, de sofrer e te perder Felicidade, que saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder, vem me tirar Essa saudade que invade a minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder, vem me tirar Dessa saudade que invade a minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder, vem me tirar Dessa saudade que invade a minha vida Já mudou a cor dos seus cabelos Nem me fala dos seus sonhos Não me conta mais segredos Não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando Entre nós se colorando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você vai me perder Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Controlar os meus desejos Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor Vejo nosso amor se afastando Entre nós se colorando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você vai me perder Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão E a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração Fugir do coração Não te quero assim Não te quero assim Não te quero assim Toda vez que eu penso em você Dói lembrar Se a emoção Se derrama Choro por ti Se não fosse por esta canção Já teria morrinho de amor Mas eu tenho a nossa paixão Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mas de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Porque não morre esta paixão E eu estou seguro Que me escutará seu coração O seu coração Quando eu escuto uma moda dessa Eu sofro E sofrendo Eu tenho vontade de encher minha cara na cachaça Garotinho Somos dois E eu estou seguro 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 Mas de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Porque não morra esta paixão E eu estou seguro que Me escutará seu coração Toda vez que eu penso em você Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Porque voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seus sentimentos Porque voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fé era a criação E quer lutar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não estar Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu O que te fez O que tocou seus sentimentos O que tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fé vira santa E quer lutar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não estará Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não estará Dentro do seu coração Diga logo O que te trouxe aqui O que nósió O que nós estou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.